Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Antes de tudo, marrete o like, se inscreva nesse canal. Hoje vamos olhar um certo vídeo que vem intrigando o mundo da internet. Mandaram para mim e pediram que eu falasse a respeito desse vídeo que mostra a silhueta de uma suposta sereia. Esse vídeo mostra um certo sujeito colocando uma câmera na babatana de um tubarão. O tubarão vai para o fundo do mar e lá essa câmera mostra imagens de uma silhueta, de uma suposta sereia. O que você acha disso? Você acha que isso daqui é uma armação? Ou será que realmente o fundo do mar está infestado de sereias? O que é sereia? Sereia é um ser da mitologia grega. Está presente em vários contos fantásticos. Sereia é um ser fictício, é um ser inventado, é um ser fantástico. Não tem nada de realidade disso daqui. Mas vamos ver esse vídeo e tirem suas próprias conclusões. Depois eu volto aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa suposta sereia. Você acabou de assistir esse pequeno vídeo. Mas o hilário é você olhar e você ler os comentários. Pessoas lá dizendo que ninguém sabe, pode ser verdade. Ninguém sabe quais são os seres que habitam o fundo dos mares. Outra pessoa dizendo, olha, eu tenho o maior medo disso daqui, porque sereia realmente existe. Outras pessoas também ironizando isso aqui. Outras pessoas colocaram o questionamento. Não foi que eles conseguiram essas imagens. Eles recuperaram essas câmeras. Outras pessoas colocaram lá. Não, eles podiam estar fazendo uma live ao vivo, né? E ter captado essas imagens online, ao mesmo tempo. Agora, para você, o que você acha desse vídeo? Você acha que isso daqui é realmente uma sereia? Que o fundo do mar está infestado de sereias? Você acha que isso daqui é uma armação? Coloque aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Mais uma vez, sereia é um ser da mitologia grega. Está presente em diversos contos fantásticos. É um ser inventado, fictício, criado pelo homem. É um ser fantástico. Não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Vamos deixar aqui para você um grande abraço do Margo.